Ai, 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 tá chegando a hora, o Oscar já vem, o Pulgar também, esse time tá ficando. Chega, 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 chega. Ninguém merece isso. Vamos para a entrada de comentários aí. Comentário do Gabriel Dias. Bio, por que não posta dois vídeos por dia? Umas 10, outras 7, cena de Master e um de Roro. É isso aí, mano. Difícil é ter tempo para gravar tudo isso, mas um dia vai rolar isso aí, pode ter certeza. Eu tenho certeza que não. Comentário do Alisson Pereira. Melhor YouTube brasileiro, alegrou meu dia. Muito obrigado, mano. Tamo junto. Parceria. Valeu. Muito obrigado. Comentário do Gabriel XP. Já aconteceu de tudo nessa Master. Já aconteceu mesmo. Golaços do Vitinho, multiversos do Diego, mas o Gabigol no gol foi a melhor situação. Comentário do FL4. Sávio, coloca a camisa 10 no Vitinho. Essa é boa. Deixe ela para o Dorival. É verdade, hein? Dorival. O Dorivardiola está merecendo essa 10 aí. Comentário do Davi Silva. Binho, tu acha que dá para chegar no Mundial com o Guardival? Sei, cara. Nós estamos tentando buscar essa liberta aí para ir para o Mundial. Se não der agora, uma hora vai dar. Se buscar chegar, vai ajudar mais ainda. Agora é o seguinte, rapaziada. Team Pedro ou Team Gabigol. Se você ainda não votou na aba Comunidade, vai lá. O Pedro está ganhando disparado, hein? Para vocês, o Pedro vai ser o artilheiro da competição. O Pedro está disparado, meu Deus do céu. Vota lá. Não esquece não, hein? Fala, igreos, igrejas. Mais do YouTube que fala bem. Estamos aqui em mais um vídeo de Pro Evolution Soccer 2021. É o seguinte, cara. Está rolando lá na aba Comunidade uma votação. Eu tinha esquecido de fazer, mas agora eu fiz. Está aparecendo na tela para vocês aí Quatro jogadores que podem usar a camisa número 10. Binho, por que você não colocou o Arrascaeta? Não coloquei o Arrascaeta porque o Arrascaeta já disse publicamente Que não quer a camisa número 10. E não tem vez. E não coloquei no Gabi porque o Gabi é o camisa 9 do time E ele não vai mudar. Então os outros jogadores que têm camisas de números meio sortidos Eles ainda podem ser. Então você vai lá e vota em quem você quer que seja o camisa 10 do Flamengo, cara. Bom, para começar o episódio de hoje, só vou pedir para você se inscrever, cara. 40% das pessoas que assistem os vídeos não estão inscritas. Como que vocês recebem os vídeos, cara? Também não tem. Clica aí no botão do sininho para você receber todo dia às 10 da manhã. E, ó, já destrói no like para dar moral para mim e também para o editor. Assim a gente faz um trabalho bacana aqui no YouTube. Todo dia tem vídeo aqui no canal. Vamos que vamos! Já fez tudo o que eu falei? Então vamos lá, então, que tem jogos para fazer hoje. Deixa eu só falar um negócio com vocês aqui, importante. Quero ver se vocês me respondem nos comentários o que aconteceu com o Alas, cara. Porque, assim, falaram que ele ia vir. Aí depois não ia mais. Aí a Gueira falou que ia vir. Aí tem gente falando nos comentários que ele não vem de jeito nenhum. Falou, não, mano, acabou. O Alas não vem nunca mais. O que aconteceu? O cara vem ou não vem? Bom, se você puder comentar aí para mim, cara, o que eu pesquisei, eu não estou sabendo de nada, velho. Então eu preciso dessa decisão de vocês aí, porque dependendo do que vai acontecer, o dinheiro dele já serve para comprar outro jogador, hein? Vamos que vamos começar contra o Santos. Lembrando que a gente está usando aqui o patch BMPs. Já saiu a versão 7.9, rapaziada. Para você que não tem BMPs, você pode ter tudo isso aqui. O melhor patch disparado sempre foi, sempre vai ser. Os caras fazem um trampo absurdamente surreal. Olha essas placas de publicidade, tudo, cara. Narração, que isso aí, eita, até bolas do multiverso os caras fazem. Vem tudo, chuteira, uniformes atualizados, transferências. Olha aí, já acabou transferências agora, porque já chegou aquele Bruno Tabata no Palmeiras, na atualização, e o cara já está lá. O cara já está lá, BMPs aí, link na descrição, é só adquirir. E tamo junto, vamos que vamos começar aqui contra o Santos. Vamos lá na frente, sai Santos, sai Santos. Boa, dessa vez, sem fazer pênalti, cara, para não tomar cartão vermelho. O Arrasca, o Gabi, tirou, olha o gol, a lei do ex, para fora. Era a lei do ex, Gabi, o gol. Vamos, Arrasca, Vidal, ele também bate bem, Vidal, arriscou ali. Vamos, Gabi, vamos, Gabi, vamos, vamos. É você, moleque, é você. Vamos, Gabigol, vamos, Gabigol, vamos, Gabigol. Ai, tirou, linda bola, tirada mais um, tirou mais outro. O cara chegou ali no corpo. Linda bola, cebolinha, cebolinha, o toque, Lázaro, 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 Lázaro. Vamos, vamos. Em homenagem à comemoração do Lázaro, há alguns dias aí, não sei que jogo foi, se gobear, foi até contra o meu time. Aquela porcaria, que não tem nem jogador. Meu Deus, Lázaro meteu no Lázaro, sem chances. 1x0 na Vila Belmiro, Lázaro é o nome dele. 1x0 em cima do Santos, nos últimos, no último minuto, né? Gol do Lázaro. Olha este homem. Olha este homem. Nossa, quem é este homem? É o Lázaro? O time do Flamengo tá carecendo de beleza, hein? Líder, Rodelindo. Olha, o Rodelindo é o líder agora, né? Aí é o Lázaro, com sorrisão. Lázaro, começar a chamar o Lázaro de discípulo. Vamos lá pra cima de Alex Muralha. Será que ele vai jogar bem? Será que ele não vai? Vamos lá. Ih, o decreto bem defensivo, cara. Vamos lá, hoje tá o Cebolinha ali na frente. O Gabi arrasca, o Rasca vai dar uma descansada. Vamos pra cima. É o Everton. Já tocou o Cebolinha. Já puxou no meio pro Gabi. Já tentou ali, mano. Esse negócio, os caras jogaram ali, depois que começou esse torneio aí do Gabigol e do Pedro, cara. Tá difícil, hein? Os caras estão marcando demais. Eita! Na voadeira. Ah, e a bola nas costas. Sai, Santos! Mano do céu, velho. Sabe por que eu programo isso aí? Os laterais apoiam... Olha onde o Felipe Luiz já tá lá. Os laterais apoiam demais, cara. E aí tem esse espaço aí, mano. Esse é um problema. Olha, o Monteiro já tá aqui na frente. Mas é bom. É bom porque tem mais pros de ataque. Colocou. Vai, Santos! Meu Deus, Santos! Sai! Ah! Meu Deus, cara! Que doideira! Passou por todo mundo ali. Bora o Diegão. Bora o Diegão. Passa na frente. Felipe Luiz tentou chegar ali. Também já cansou. Já tem que tirar o Felipe, cara. Com essa estratégia pra colocar o Felipe, laterais ofensivos, a gente vai sempre gastar uma substituição nele, infelizmente. Bom, na frente. Pedrão. 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 Meu Deus! Meu Deus! Vamos! 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 Queixada! Queixada! Golaço! Pedro é o nome dele! Pedro é o nome dele! Queixada! Queixada! Que lance! Que frieza! Mais frio que o coração da Morena! Olha só! Deixou o goleiro no chão duas vezes o Pedro! 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 Pedro camisa 10? Sei não, hein? Não sei não, hein? Oscar camisa 10? Vota lá na aba comunidade e deixe aí nos comentários, hein? 1x0 no Curitiba. Ih, só fizemos gols, só fazemos gols nos últimos minutos. Gol do Pedro, aí, aos 89. Vamos que vamos para mais um jogo! Dessa vez, lá na casa do Goianiense! Fora de casa! Fora de casa! Vamos lá para cima deles! Olha só que legal! O Davi Luiz não está cobrando mais escanteio! Ele está na área! Veja só como o esquema funcionou! Aí o Gabi! Girou o Gabi na paciência! A bola passou muito perto ali para tentar fazer o gol! A sua qualidade técnica! Aí, olha o passe na frente! Vai, Gabi! Vai, Gabi! Vai, Gabi! Está lá! Digo o nome dele! Para fazer, para fazer, para fazer, para fazer! O homino perde, o homino perde, o homino perde, o homino perde! O passe do Pedro Arrasca, Pedro, Gabi dominou de esquerda e encheu o pé! 1x0 em cima do Goianiense! Vamos lá, Arrasca! Vamos lá, Arrasca! Vamos lá, Arrasca! Arrascaeta! Por muitos aí, considerado o melhor meia do Brasil! Arrascaeta é o nome dele, cara! Que batido do Arrasca, hein, cara? Olha que coisa linda! Solta a pinha! Olha o sorrisão! Já meteu o sorriso com o gato? Agora caiu uma dúvida aqui! Aí a bola bateu! Nossa, que golaço! Meu Deus do céu! Quando o cara bateu, eu falei já... Antes da bola chegar, eu já falei, nossa! Que golaço! João Peglon! É o nome dele! Para fazer, que golaço! Mas não tem chance nenhuma para o Santos, velho! Quando o cara dominou, eu falei, já era! Também o Santos também conheceu como o Diego Alves, né? Santos também conheceu como o Diego Alves! Será que o Santos pegava essa bola aí, cara? Eu ia falar até do Rodrigo Caio, né, cara? Então, quer dizer que o Rodrigo Caio é reserva no Flamengo hoje? O Rodrigo Caio, então, é reserva, então, né? Já que o... O Léo Pereira está jogando bem, então... O Léo Pereira é titular! O Davi, pelo menos, quando eu vejo qualquer tipo de jogo... É... O Flamengo... O Davi é titular! Então, o Rodrigo Caio é banco! Eita! Puta merda! Olha o Marinho, velho! Jogado, hein? Aí, apertou os caras para fazer três, hein, Arrasca! Para fazer três, Arrasca! Na frente! Lázaro! 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 O discípulo Lázaro! É o discípulo Lázaro, o discípulo! Não de Jesus! Aqui, Lázaro é o tipo de... Esse é o discípulo do... Dorivardiola! Dorivardiola! Ou como você se chama de Dorivalismo? Ou... Dori... Como que é? A gente tem tanto nome, velho! É o discípulo neles! Discípulo Lázaro! Deu um tapa no canto! Não misturando muito a religião! Isso que eu falei! Religião! Discípulo Lázaro e Jesus é lá! Discípulo aqui, cara! Sem misturar religião! É só o discípulo aqui que vem da base! Moleque tem quanto? Dezoito anos, cara! Dezoito anos, jogando demais, mano! Sempre quando você coloca ele aí na frente, ele tá resolvendo, Lázaro! Vou deixar ele como reserva pra Libertadores! O Brasileiro, ixi! Embaralei todo! Gabriel, Arrascaeta e Lázaro 3x1! Vamos lá, então! Contra o Colom! Hoje, jogo importante pra gente! Mais ou menos! Só não perder aqui! Só não perder, Roberto! Eu falei que ia deixar o... Caraca! Não! Aqui é o seguinte, ó! Rodinei vai jogar Rodinei e Montiel! Quando for BR, eu vou colocar o Mateuzinho e vou subir os molequinhos lá pra jogar também! Beleza? A gente só tem o Lázaro aqui, basicamente, de moleque, né? E o Ayrton, né? Então tem que subir os outros lá também! Tem o Vitor Hugo, tem os outros caras lá pra gente colocar também! Molecada aí no Campeonato Brasileiro pra rodar, né? É, ué! Não, 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 cara! Olha essa bola sobrando, velho! Como que pode sobrar a bola desse jeito? Não pode sobrar a bola assim! Não é possível, cara! O cara tirou a bola batida, sobrou, e aí o Diegão... Nessas áreas tem que ir com o goleiro manual, velho! É óbvio que o cara vai fazer isso aí! Um a zero pro Colom! Aí não arrasca! Vai arrasca! Vamos arrasca! Vamos arrasca! Vamos arrasca! Tá levando! Vai arrasca! Segurou! Linda segurada! Tocou atrás! João Gomes! Não é muita dele! Ai, meu Deus! Ticou demais! É, Verton! Foi nada, seu juiz! Foi nada! Chega, Montiel! Isso! Tocou muito bem, Montiel! Aí, ó! Vai, Vidal! Vai, Vidal! Vai, Vidal! Vai, Vidal! Vai! Alguém chega! Vamos arrasca! Tira pra fora! Caraca, velho! Que agonia! O Vidal não aguenta chegar! Olha só! O Vidal foi ficando mais distante, velho! Não chega! Não chega, velho! Mano, pode correr até amanhã! É sorte que o chute do cara deve ser 50 de chute, né, cara? Meu Deus, Vidal! Mano, que buraco! Tem a zaga do Flamengo ali! Que buraco! Ah, vai! Para, Giga! Vai! Vai! Aposenta, mano! Aposenta, cara! Pelo amor de Deus! Que é isso, velho! Que que é isso? Eu vou ter que colocar tudo na hora que eu ler o manual, mano! Pelo amor de Deus, Diego! Vai tomar banho, cara! Meu Deus do céu, cara! Olha isso daí, mano! Toma vergonha na tua cara, mano! Fica dentro do gol, cara! Olha lá! Ah, para! Deu canto pro cara, velho! Lindo arrascaeta! Lindo arrascaeta! Vamos! Vamos, Cebolinha! É pra fazer esse gol aí! Pra fazer esse gol, Cebolinha! Pra fazer esse gol, Cebolinha! Lindo, Cebolinha! Vamos com curva, Cebolinha! Vamos! Golaço! Pra fora! 2x0 pro Colom! Perdemos, hein? Perdemos! Cai a invencibilidade aqui! Ih, rapaz! Putz! Não acredito! A gente ficou em segundo! Caraca! O que aconteceu? Olha aí, mano! Meu Deus, velho! Vamos dar nos grupos pra ver, gente, como é que ficou a Libertadores? Bom, grupo 1 passou o Atlético e Deportivo! Beleza! Passou o Atlético e Deportivo em primeiro, Team BR! Passou o Atlético Paranaense em segundo, com o Deportivo e o Tátira! Grupo 3! Fluminense eliminado! River Plate passou disparado com o Independiente e o Vale! Corinthians e Velho Sácio, ele passou! Então, por enquanto, só o Fluminense foi eliminado! Grupo 5, que a gente passou em segundo! Já tinha passado e tal! Mas era só seguir o empate também, né? Pra gente ficar em primeiro, né? Também deu uma vacilada, devia ter jogado mais concentrado, não querer vencer! Boca, Júlias e Nacional! Passou o Boca e o Nacional ali! Passou o Palmeiras e o Olímpico! Olha que grupo disputado! O Universitário e o Olímpico com 89 e o Palmeiras foi com 10, cara! Não foi difícil, não foi fácil não! O Palmeiras perdeu dois jogos ainda, hein? Grupo 8 passou o Racing e o Atlético Nacional! O Racing foi eliminado! Então, esses daí que passaram pra próxima fase da Libertadores! Bom, temos o time do Palmeiras ali! José Lopes, Rafael Veiga, 8x4, Dudu! Meu Deus, o time do Palmeiras muito forte! Marcelo, Everton e todo mundo! E aqui a gente tem o time do Flamengo! Ia subir o Mateuzinho, mas o Mateuzinho tá com seta vermelha! E a gente vai colocar o Hugo, que tá bem ali! O Hugo tá com a seta pra cima! Então, eu vou colocar a capitania ali no Everton! E a gente vai jogar com esse time aqui! Só o Pedro, que tá meio mal! Eu vou colocar o Lázaro no lugar dele! Vou jogar contra o Palmeiras e testar o nosso time! Vamos ver se o Palmeiras, como que é o nível do Palmeiras aí! A gente que pode enfrentar o Palmeiras na Libertadores! A gente vai jogar contra o Palmeiras na Libertadores! A gente vai jogar contra o Palmeiras, como que é o Palmeiras na Libertadores! Eu tô absolutamente privilegiado! Tenho uma ex com o árbitro mundialista! Não é brincadeira, não! Vamos lá, então! Teste contra o Palmeiras! Mas vamos ver! Pô, perdeu pro Colom ali, hein? Eu tenho, ó, já, já... Sabe o que eu sinto falta? Eu sinto falta de pontas aqui nesse time, cara! Eu sinto falta de pontas! Sempre que eu não estiver perdendo no jogo, eu vou tentar colocar ali... O time melhorou no segundo tempo, mas a gente não conseguiu chegar! Mas, principalmente, também sinto falta de um cara mais ali meia, assim, sabe? Eu não sei! Eu acho que se a gente fizer três meias, por exemplo, o Everton, o Arrasca! E eu tirar o Vidal, por exemplo, algumas vezes de volante e colocar o Oscar, que pode chegar... Eu acho que vai ser uma formação interessante, cara! Jogar com três meias atacantes é mais ofensivo, entendeu? Vamos ver, vamos ver! Quando chegar no meio da temporada, a gente vai montar uma... Um esquadrão aí pra tentar fazer alguma coisa! O cruzamento! Tirou em cima ali! Protegiu o Gabi! Nossa, só deu 30 jogadores em cima ali, velho! Erraram! Erraram! Olha aí, só o Lázaro sozinho! Só o Lázaro sozinho! Lindo, Lázaro! Lindo discípulo! Tocou na frente! Arrasca, Eta! Tirou! Arrasca! Vai bater a bola desviada pra fora! Bora, Arrasca! Bora, Arrasca! Bora, Arrasca! Bora, Arrasca! Riscou! Bola bateu, vem sobrando, tirou de qualquer jeito! Bona, Montiel! Já tocou na frente! No Gabi! Ele vai girar! Gustavo Gomes! Travou! É falta ali nele! É falta no Gabi! Quem pode bater esta falta? Quem pode bater esta falta? Será que ele? O homem! Arrasca, Eta! Será que o Arrasca, rapaziada? Será que o Arrasca? Quem será? Quem será? Vamos, Arrasca! Vamos, Arrasca! Vamos, Arrasca! Eta porra! Bora! Bateu muito forte na bola! Valei, Lázaro! Valei, Lázaro! Vai, Arrasca! Vai, Arrasca! Vai, Arrasca! Vai, Arrasca! Vai, Arrasca! 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 Quem é melhor? Arrasca, Eta! O Rafael Meiga! O Gustavo Scarpa! Eu não sei! Arrasca, Eta! Lá de Piquinho Padre! No placar contra o Palmeiras! Lá na frente, segurar essa marcação! Aí, Dudu, ele é perigoso! Rodrigo Caio na marcação! Vamos, Everton! Ai, meu Deus! Everton, vai, Rodrigo! Vai, Rodrigo! Vai, Rodrigo! É o Gabi! Dominou o Gabi! Segurou! Ai, meu Deus! Vai, Lázaro! Vai, Lázaro! Vai, Arrasca! Vai, Lázaro! Vamos, discípulo! Vamos, discípulo! Tocou! Arrasca, Eta! Tentou bater pro gol! Foi desarmado! Na verdade, foi desarmado ou não? E vai acabar, hein? Acabou! 1 a 0 no Maracanã contra o Palmeiras! Um jogaço de bola! Já dá pra ver o que a gente pode enfrentar também na Libertadores, hein? E era o duelo, simplesmente, pela primeira posição do campeonato! Agora a gente tá com 22 pontos! Palmeiras, 16! O Atlético Mineiro, 18! E o Corinthians, 17! É assim que a gente tá! Por enquanto, um empate e uma derrota! 10 gols feitos, 2 sofridos! E aí? Quem usa a 10? Quem deve usar a 10? Meu Deus do céu! Vou montar uma outra formação! Subir alguns atletas pra montar o time já! Pra focar no brasileiro! É sério aquilo ali embaixo! Nós vamos enfrentar o Palmeiras nas oitavas da Libertadores! Não, sério! Meu Deus! Vai pegar fogo! Deus nos livre disso, cara! Mas vai ser um jogo espetacular! Já se inscreve no canal! Deixe, explode no like! Deixe um comentário! Tamo junto! Abração! Fui! Let's go! Let's go!